É, gente, começamos aqui o vídeo daquela maneira, né? Vídeo passado a gente fez um gol histórico, a gente tribulou praticamente o time inteiro do Barcelona, fizemos um golaço. Quem não assistiu, por favor, vá assistir porque vale a pena. Bati o meu queixo aqui no microfone, mas vamos embora. Real Madrid dá passo rumo ao título, a gente tá muito bem, o Vini Júnior tem jogado muito bem. E hoje eu vou aproveitar aqui, gente, pra dar uma olhadinha nos nossos números, tá? Primeiro a gente vai dar uma olhada no calendário. Se liga, já vai deixando o like também pra dar aquela força, hein, rapaziada? Série, tá incrível, mano. Eu acho que das últimas séries que eu fiz, essa aqui é a que tem mais me deixado empolgado, tá? Tô realmente muito feliz com ela. Real Sociedad, temos aqui o Betis e temos também o Radio Valecano, Valência, Liga dos Campeões só no dia 25. Vai faltar um pouquinho pra Liga dos Campeões contra o Napa. A gente é o artilheiro do Campeonato Espanhol com 36 gols, só pra vocês terem uma noção, tá? Em 20 partidas, o dia que tá... Olha só, só pra vocês terem uma noção como os atacantes estão bem aqui, tá? O dia tá fazendo uma campanha surreal, 18 gols em 21 partidas. Provavelmente na vida real esse cara estaria brigando aí. Ele seria talvez o artilheiro do Campeonato Espanhol, né? E o Nunes, o Darwin Nunes, tem 17 gols em 20 partidas. Então os caras estão destruindo. Isso me leva a crer que as defesas no Campeonato Espanhol não são tão boas, né? Porque os atacantes aqui estão destruindo, se liga. E o Lucas muito na frente aí com 36 gols. Na assistência, olha como eu falo pra vocês que o trio funciona. Vini Jr. tem 9, Rodrigo tem 9 e o Lucas tem 8. O trio funciona e funciona muito. Olhando aqui no elenco, né? Nossos números, a gente tem 43 gols em 28 partidas, né? Uma nota aí geral com 8,18. Muito bom. Depois vem o Rodrigo e o Vini. Mano, eles estão muito parecidos, né? O Vini tem 6 gols, o Rodrigo também. O Vini tem uma assistência a mais. O Vini, inclusive, é o líder de assistência do time com 12. Disparado, né? Mas o trio, mais uma vez, mostrando sua eficiência na temporada. Temos um jogo contra o Real Sociedad. A gente tá com 54 pontos. O Barça tem 45. O time tá aí, prontinho, né? O time padrão. O Dodô vai jogar, gente. Olha só, o Dodô vai jogar. Vamos ver se ele vai bem, né? Quando o Real Madrid contratou, eu falei meio assim. Cara, já tem 26 anos. Não sei se vai ser titular. Mas agora aqui ele roubou a vaga do Ricardo Pereira. Vamos ver como é que ele vai sair. Vambora, gente. Espero que seja mais um episódio daqueles, né? Mano, aquele gol que a gente fez ontem foi coisa de maluco, gente. Na moral mesmo. Ó, já vou testar mais um brasileiro, né? Opa! Opa! Tá nervoso por quê, meu amigo? Sou de um puta nervoso. Chegou pesado ali no camisa 10, mano. Respeita meu 10. Ó, já tinha girado o corpo indo pro outro lado. Ele chegou pesado. Tô na cobrança. Mas eu prefiro que o Rodrigo bata a falta, tá? Falando bem a real pra vocês. É a primeira chance aqui do Rodrigo. Lá vem o Real Madrid. Bola na área. Cabeçada do Rudger quase. Real Madrid começa com tudo. 3 minutos de jogo, mas escanteio. Vini bateu no cantinho. Que defesa do Robson. Bora, 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 bora. Conseguiu dominar. A gente tá com espaço pra mandar arrancada maravilhosa. Ele se manda. Não tem ninguém me acompanhando. Então a gente vai na velocidade mesmo. Vamos bater no cantinho. Ó, pegou o Robson. Mandou bem o Robson. Fiz aquela batida pra tirar do goleiro mesmo. O Robson caiu bem. Quase que a gente marca o primeiro. Vamos brigar. Vai sobrar pro Rodrigo. O Real vai tentando alguma coisa. Aí passou errado. Dá-lhe Real recuperando a bola. Tabela aqui pelo meio. Vai tocando. O Vini Júnior tá no meio. Boa bola. Vai, vai, vai. Se manda. Dodô. Devolveu. Tentei trazer pro chute e não consegui. Tava muito fechado ali. Muito jogador do Real Sociedad. O Real Sociedad não conseguiu pisar na nossa área ainda. Agora eles vão. Olha o chute. Que isso. Quase que eles marcam. Tô na marcação. Boa. Valeu, 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 valeu. Boa, boa. Ai, o cara ficou com a bola ainda. Não. Não. Lá vem o Real Sociedad. Vai bater. Corto lá. A gente tem a marcação péssima, né, gente? A gente fez até um bom trabalho ali. A bola foi com a gente. Tive uma sorte safada agora, mano. Vai, Vini. Calma que eu tô passando, Vini. O Vini vai na velô. Se manda, Vini. Ele segura. Ai, foi desarmado. Vou lá atrás da bola. Calma, calma. Vou dar uma olhadinha. Ninguém vem. A gente vai levar pro meio da área. Vai tentar o chute de novo, Robson, mano. É mais um escanteio. Olha o chute, Robson. Que partida esse goleiro vai fazendo, mano. Eu tô falando. Às vezes a gente pega uns times que os goleiros parecem simplesmente o Neuer. Melhorado 80 vezes. É um negócio surreal. Bora aparecer aqui na ponta agora. Mudei um pouco de posição. Escapamos do primeiro. Vem comigo. Vem comigo. Ai, não consegui driblar. Não consegui driblar. Eu queria driblar pra trocar pro Vini. 0x0. Por enquanto, o Real Cedá vai fazendo um jogo aqui. O que eu vou dizer pra vocês, hein? O goleiro tá salvando muito eles. Boa, Vini. Faz enfiada. Sujuku vem bem. Vem bem no desarme. Não deixou a gente botar na frente. Bora, Rodrigo. Ficou pra trás. Eu e o Rodrigo fomos pra trás, né? Muito boa a nossa marcação. Olha o Arthur Cabral, brasileiro. Tocou no meio. E na barra achou o chute, tomando. Vocês estão ligados naquele famoso ditado de futebol que eu sempre falo? Quem não faz level? Tá acontecendo muito nesse jogo. A gente perdeu um milhão de gols porque o Robson catou tudo. E agora eles vão e conseguem marcar. E já vem Gotts aí no time, hein? Já faz mudança o treinador. 1x0 pro Real Cedá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Lucas e Vini. Ah, Vini. Não. Agora eu tô de ponto esquerdo. O Real Cedá tá vindo pra cima. Vamos tentar encaixar um contra-ataque aqui nervoso. Isso. Olha lá. Vou tentar me posicionar. Ai, não sei se eu tava impedido. Eu tentei sair do impedimento. Não, tava impedido. Boa. Já deixei no Vini. Isso. Cortamos. Tem marcação. A gente dá aquela pedaladinha. Devolve no Vini. Vini toca na gente de novo. Muito marcação. Cara, tentando se desvincular da marcação aqui, mas tá difícil. Boa. Vamos, Vini. Vai pro chute, pô. Não consegue. Devolve. Segura. Consegui escapar. Vai. Acha uma brecha pra chutar. Vini Júnior. Tá lá. Gol do homem. Vini Júnior. Cara, a Real Cedá faz uma marcação muito boa. A gente virando o jogo. Virando o jogo não, né? Driblando, indo pro lado pro outro. Tentando achar um espacinho sequer e a gente conseguiu. E aí o Vini Júnior fez o básico. É isso. Teve espaço pra bater. Ele bateu e sem chance pro Robson dessa vez. Um a um. Rapaz, um jogo que tava tranquilo no primeiro tempo. Tá complicado nesse segundo, mas vamos pra virada. Mas a gente tá com vantagem aqui do Sojuku. Ele tava mais no meio. A gente consegue. Sai dele. Sai dele. Sai dele. Sai do outro também. Sai do Robson. Pra fazer mais um golaço. Gol. Pega lá, Robson. Eu não chutei porque eu imaginei. Esse cara vai defender outra bola minha, pô. Eu vou driblar ele. Aí ele não tem como defender. A gente foi cortando todo mundo na velocidade. Deu um toquezinho esperto. Tira do goleirão. Pra fazer mais uma pintura na carreira do 10. Como a gente gosta, gente. Arrancando em velocidade. Driblando. E marcando o gol da virada. Sempre ele. Brilhando. É, Real Cedato. Eles estavam bem demais no jogo. Mas aí, mano. A gente resolveu. Olha. Endombele. Tira daí, Rudger. Tentei brigar que não deu. Oi, Arzaba. Camisa 10. Tá com golaço. Nossa, que defesa. Ai, ai, ai. Cortuá salvou. Final de jogo. Um jogo pesado. Mas o Real garante 3 pontos. É aquilo que eu falo, gente. Pra vencer do Real Madrid não basta jogar bem. Tem que jogar. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Com a vitória a gente chega a 57 pontos. A gente tem 52 gols marcados. 3 empates. E continuamos aí com uma campanha sem derrotas. Né? Histórico. Ih, rapaziada. Real Madrid contratou um jogador novo. Né? Vamos ajudar o jogador aí a adaptar. E vamos ver quem é o cara. Ansioso aqui, pô. Contratação nova. O Real Madrid contratou o Kudos. Olha isso, mano. Então, Kudos sai do Leeds e chega ao Real Madrid. Eu não sei se ele é bom. Vou ver aqui o overall dele pra conversar com vocês. Foi uma contratação de 62 milhões de euros. Tá? Um contrato de 4 anos pra ele receber aí 165 mil de salário. Tava esperando alguém, tipo assim, um patamar mais acima. Mas vamos ver se o Kudos é bom antes fazer o treinamentinho aqui. Tô precisando ganhar moral com o treinador, que tá bem baixo a minha moral. Mas não vai ser possível ser titular do próximo jogo, eu acho. Ó, é um jogador meio campo ofensivo, que joga de meio campo central e de SA. Então, ele é importante que ele é polivalente, né? Joga ali nas posições do meio e até o ataque interessante. E o Real Madrid joga com aquela tática que tem dois meio campos centrais, né? Às vezes joga o Gotts. O Barella sempre tá titular. Às vezes joga aquele outro... Esqueci o nome meu. O Brahim também. Então, acho que foi uma boa contratação. Pensando pro elenco, foi uma boa contratação. Usando a camisa 8, eu não sei quantos anos ele tem, mano. 24 anos. Também é jovem, tá? Jogador de Gana, Kudos. E olha só, mano. Até que olhando aqui as habilidades dele, ele tem aceleração 92, agilidade 92, equilíbrio 92, fôlego 82, pique 90. Ou seja, é um jogador aí muito rápido e forte fisicamente. Eu acho que foi uma contratação interessante o Kudos. Rece saber se ele vai ser bem utilizado. Olha, ele tá de titular, hein? Tá de titular ali, ó. Cebajo, Kudos e Barella. A gente entra no segundo tempo. No lugar do Benzema, o time tá vencendo. E vamos lá pro jogo com a estreia do novo contratado do Real Madrid. Ih, rapaz. Estamos entrando com a faixa de capitão, hein? Entrando no lugar do Benzema e estamos de capitão. Segura o pai, pô. Que honra, pô. Que honra, mano. O cara chegou essa temporada, tá fazendo história e já tá ganhando essa moral aí de ser capitão do time por um momento, né? A gente não é o capitão, obviamente, mas estamos ganhando essa moralzinha aqui no segundo tempo. Olha o tapa, hein? Ah, impedido. Olha o Wanderson. A gente tá ganhando de 1x0, né, gente? E eles tão vindo pra cima, Corto A. Ah, eles tão vindo pra cima, então, ó. O jogo bom pra gente meter aqueles contra-ataques absurdos. Tipo assim. Rapaz do céu. Ah, filho. Tu vai apostar a corrida comigo? Olha isso. Olha isso. Ele destrói. Ele destrói. Não tem jeito. Vai querer apostar a corrida com o cara, pô? Deu esse espaço pra ele botar na frente? Adeus. O camisa 10 guarda. Não, e a fintinha que a gente dá ali cortando, mano, é linda, né? Ó. Ele não só faz a finta, mas ele faz o movimento ali meio que pra tirar o jogador da frente, ajeitar a bola, que fica muito bonito, ó. Dá mais uma ajeitadinha e toma. Com a perna ruim, a gente marca. Ancelotti tá feliz. A gente também. 2x0. Tá vindo o zagueirão lá, alemão. Ó, ó, ó. Cabeçada Corto A. Corto A. Escanteio pra eles. Entrou o Thomas, saiu. Opa, opa, a bola tá vindo aqui. Ih, rapaz, dominou lindamente. Tem o Vini Júnior lá, hein. Vai, Vini. Faz o teu. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Gol! A dupla infalível. Vini Júnior marca. Que bola, hein, amigos. Que bola, amigos. Tudo começou com a nossa dominada lá atrás, bonita, já roubando a bola, dominando, correndo. E aí, Vini Júnior fazendo o seu. Benzema, Lucas e Vini Júnior. 3x0. Boa. O maluco aqui me segurou bem, mano. Ó o Kudos, já tocando bem a bola. Ixi, foi atropelado. Tapinha de lado aqui pro Sosa. Rapaz, que arrancada do Sosa. Usou mal. O Real toca de primeira. De novo, o Sosa estragando a jogada. Vai, Sosa. Eu dou o carrinho aqui. Tu vai pro outro lado, pô. E Kudos. Ai, Kudos. Quase, mano. Bora. De novo, a gente tem um espaço aqui pra botar na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tapinha, tapinha. Será? Ajeita o corpo. Tirar o goleiro. Tirar o goleiro. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Belíssimo o gol. Tá lá. 4x0. 4x0. Opa, opa. 4x0. Foi comemorar ali, pô. Ele tá no gramado europeu. Era pra deslizar, né? Olha lá. De novo driblando o goleiro, mano. Ele é monstro. Ele é monstro. Até o Vini Jr. tá pegando um banquinho agora. Vai entrar o Sosinrenha ali, pô. Lá vem ele. Já tapinha pro Ricardo. O Sosinrenha devolve no Ricciardo. Me devolveu mal. Que bolão. Que bolão. E Jorginho vem pra cima. E Jorginho vai bater. Corto o ar. Dá aquele tapa longo. O Sosinrenha vai se apresentando. Bola pra ele. Vamos ver o que ele faz. Ele... Nossa. Vai, Kudos. Vai, Kudos. Gol! No finalzinho. Ele marca na estreia. Kudos faz o passe pro Onsirren. E ele me surpreendeu. Eu pensei que ele ia pro chute. Ele faz um lindo passe ali pro Kudos. O Kudos faz o gol. Caramba, que vitória. 5x0, gente. Que amassada no Betis. Podia ter mais uma notícia de contratação, né? Mas, por enquanto, nada. Frimpong aí foi pro United. O Gerson foi pro Ajax. E o Lyon fechando aí com Grimaldo por 44 milhões. Boa contratação, né? As duas boas contratações aqui de United e Lyon. Mas a verdade é que Kudos estreou bem demais, né? Titular e fez já um golzaço ali, né? Fechando o quinto gol na estreia contra o Betis. Gente, chegamos a 39 gols. Quase 40. Quase 40 no Campeonato Espanhol, mano. Se a gente bater 50, vai ser coisa de maluco. Mas agora a gente não vai jogar o Espanhol, não. A gente tem aí um compromisso pela Copa, tá? Contra o Celta Vigo. E tá fechando já a transferência, né? Seria muito bom se surgisse outro jogador, ó. Cara, tomara que o Real Madrid contrate mais um cara. É só pra... Tipo, o time é bom demais, né? Não precisa de contratações. O time já tá fechado, tá jogando muito. Só que deixa a série mais legal, tá ligado? Surge um nome bem da hora, assim, pro time. Pô, é bem da hora pra série mesmo. Então vamos jogar a Copa da Espanha, né? Vai ser a nossa estreia. Time titular, como vocês conhecem. Dessa vez o Kudos tá no banco. E o zagueirão alemão tá jogando lá do lado do Rudiger, que também é alemão. Então estamos com dupla de zaga alemã. Vamos lá, gente. Mais uma vez aqui, bola rolando, né? Nesse gramado maravilhoso. Delator e tocou atrás. Agora tava me passando aqui na cabeça, né? É Copa da Espanha. Não sei se é só um jogo. Se perder tá fora. Então a gente tem que ficar ligado nisso, né? Uma dessa da Zebra. Ó, a gente tá olhando muito. Medrano carregando a bola. Boa! Ih, rapaz. O zagueirão... Mandou bem. Mandou bem o zagueirão ali. Botou o corpo na frente. É isso aí, cara. O único jeito de parar o Lucas ali é mais ou menos isso, né? Não deixando ele correr. Aí o cara botou o corpo na frente e a gente não conseguiu passar ele. Boa, Rudiger. O Rudiger tentou arrancar agora. Não, né? O Rudiger fomeu agora. Foi mal. Winaldo. O Celta tá bem, pô. O Real Madrid não consegue jogar. Ai, ai, ai. Boa. Por enquanto só dá a Celta. 20 minutos de jogo. O Real Madrid acuado, gente. Acabamos de ganhar de 5x0 do Betis. Mas o Celta aqui fazendo grande partida. Olha como gira. Bateu. Vai sobrar pros caras. Corto o ar. Escanteio. Será que a gente consegue agora? Cara. Vamos. Ih, rapaz. Vamos embora. Bota na frente. Vai bater cruzada no cantinho. Gol. Gol. Cadê o zagueirão? Cadê aquele zagueirão que soube parar o camisa 10? Ele marca. Talvez o jogador mais veloz do mundo. O jogador com uma arrancada que lembra muito o Ronaldo Fenômeno, gente. Bota na frente. Esquece. Ele se manda e bate muito bem. 1x0. O jogo tava difícil, mas aí o cara resolve, né? E o Real Madrid contratou ele pra isso mesmo. Vinha jogando bem no Benfica. Jogando muita bola lá no Benfica, campeonato português. O Real Madrid pagou 300 milhões nele. Pra ele fazer a diferença que a gente tem feito nessa temporada. Jogando mais do que jogava no Benfica, né? Cara, eles vão tomar uma goleada se eles jogarem esse sistema aí de pressão alta. De novo. De novo. De novo. De novo. Tá lá. O Celta não tá sabendo jogar. Eles estão se expondo. Parece Brasil e Coreia. Que a Coreia vem pra cima do Brasil na Copa do Mundo. E aí acontece isso, ó. Ainda mais com um jogador desse no Real Madrid. 2x0. Eles fazem a pressão alta, mas ficam muito expostos atrás. Eles ficam tentando jogar lá em cima. Que de fato eles estavam jogando bem até fazendo isso. Mas fica muito exposto aqui. E aí, mano, a gente vai passando trator. 2x0. Duas arrancadas. Que louco. E botou na frente. Cortou o ar. Ó, de novo. De novo. Pode rolar o contra-ataque. Agora eles conseguiram até voltar um pouco mais rápido. Mas a gente tá amassando 2x0. Dois gol dele. Vamos lá, hein. Pro segundo tempo, gente. Bora. Limpou. Rodrigão, ó. Se acerta o passe, ia ser boa jogada. Escapa pelo meio. Toca aqui no Sousa. Vem a tabela. Bola pro Vini Júnior. Vini Júnior bateu. Nossa, esse é um golaço, mano. Escanteiou. Bola lá no meião da área. Saiu bem, goleiro. Já chegou aqui atrás. Já avança pro campo. Vai levando. Ó, deu uma paradinha. Escapou bem. Toca aqui pro Rodrigo. Lá vem o Real Madrid. Barella. Tentou um chute de virada. Pegou o goleiro. Fazer o seguinte, gente. Tá acabando aí o jogo. Vou pedir substituição pra dar uma descansada. É isso. Tem a chance ainda de novo. Vai cortando todo mundo. Tentar um chute daqui, rapaz do céu, mano. Vamos dar aquela descansada. Vai entrar ali três jogadores, ó. Do Real Madrid. Benzema vem aí. Benzema vem aí. Tá, vamos dar aquela simulada, gente. Aí dá um 2x2, né? Olha, 2x1, cara. Não me assusta, Real Madrid. 2x1. Pelo menos a gente conseguiu classificação. Até então tava tranquilo, né? Mas terminou 2x1 o jogo. Ih, rapaz. Olha só. Fluminense vendendo o jogador pro Borussia Dortmund. Laure Santeiro. 24 milhões. 24 anos o jogador vai pro Borussão aí e sai do Fluminense. É, as últimas horas de janela de transferência. Torcendo pro Real fechar com alguma surpresa ainda, gente. Contratou Kudos e Dodô nessa janela. Mas vamos ver se rola mais alguma boa surpresa. Ali os mais recentes, ali no cantinho, ó. Então, o Zaniolo foi pro Vila Real por 119 milhões. O jogador holandês e outro jogador ali mudando de time também. Os mais caros da temporada aí, ó. Cara, 119 milhões. Tá maluco. Ó, e temos uma notícia aqui bem interessante, né? O Bernardo Silva sai do Barcelona e vai pro Bayern de Munique. 89 milhões de euros aí. Passa a ser a segunda contratação mais cara da janela. Só atrás Zaniolo. E o Milikovic, Nicolai Milinkovic, sai do Lyon e vai pra Roma por 54 milhões. Temos outra contratação bombástica. Aqui, PNB saindo do Bayern de Munique e indo pro City. Também o Leno Normandé sai do Fiorentina pro Aston Villa aí por 70 milhões. É, e o Real Madrid realmente não contratou mais ninguém. Triste. Mais um jogo da Copa Espanha, dessa vez contra o Sporting. Ó, temos até os indicados a melhor do mês aqui. A gente tá entre os caras, hein? Vamos ver se a gente consegue levar dessa vez. Então, mais um jogo tão contra o Sporting dessa vez. Foi bom ter uma pequena descansada, então, no jogo passado. O problema é que eu vou começar no banco agora. Tamo ganhando de 1x0 e entramos no lugar do Gotts de meio campo central. Às vezes o treinador faz umas dessas, o Celote, né? Sport, Gui e Rom. Não devemos ter aí um grande desafio. Acho que vai ser tranquilo vencer. Mas vamos lá, né? Tudo pode rolar. Já entramos no lugar do Gotts. Tamo ali na meiuca. Responsável pra fazer a bola girar, hein? Mas dá umas arrancadas também, né, gente? Aí não rola. Vai se complicar. Eu já vou fazer pressão aqui nesse cara aqui. Ah, Vini Jr. Mas valeu, valeu, valeu. Otero bota na frente. Ganhou do Sousa. Vai levando. Navelou. Ele tocou muito mal. Quase roubei a bola. Ai, mano. Quase, quase roubei a bola. Olha o chute. Bora, bora. Muita... Oxi. Girei o cara ali, mano. O cara ficou perdido. Vai, Rodrigo. Se manda. Perdeu na veloura. O cara entregou o ouro, hein? De novo toquei mal. Que não é a minha tocar, né, gente? O cara não é um bom distribuidor de passes nas suas habilidades. Mas tava fácil aquele passe. Tô passando lá, ó. Boa. Vamos tentar de fora da área. Fez a finta. Toca no Vini. Boa bola. Benzema vai girar pra bater. Não deu. Ó o Vini. Boa bola no Rodrigo. Rodrigo vai carregando. Toca atrás. Tentei trazer pra esquerda. Não deu. Sporting Ron vai mesmo pra cima. Ai, nossa. Levantei o cara, mano. Levantei o cara ali, velho. O Juiz mandou seguir, mas vou ganhar cartão amarelo depois. Boa jogada. Agora vai. Não, cara. Você tem um passe no jogo, gente. Que isso? A gente consegue ganhar aqui do 16. O cara tá em cima da gente. Foi bem. Foi bem. Não deixou a gente escapar. Que isso, mano. Tamo errando tudo nesse jogo. Calma. Aí a bola foi boa. Bolão pro Rodrigo. Acertamos um passe. Tá bem, Rodrigo? Bola volta pra gente. Tentei o chute travado. Boa jogada. Agora a gente aparece como elemento surpresa aqui pela ponta. Vai pra cima. Fez a finta. Pro Benzema. Perdeu. Agora fala de mim. Resolveu uma jogada. Benzema perdeu, pô. Vai passando aqui do 19. Consegue levar. Vamos tentar um chute fora da área. Vem o goleiro. Passamos, né? Jogamos de meio campo central. Jogamos mal desde que a gente entrou aí no jogo. Mas passamos. Isso que importa, né? O que eu digo jogamos foi o meu jogador mesmo, tá? Não foi o Real Madrid. O Real Madrid tava ok até. E, rapaz, ganhamos o prêmio de jogador do mês. Olha só. Vamos até dar uma entrevista aqui, ó. Vamos agradecer a torcida, né, gente? Agradecer a torcida. E também a gente tem uma entrevista marcada com a imprensa, mas não está liberado ainda. Vai acontecer ainda em um dia. Cara, a gente tem mais um jogo de Copa. Vou falar pra vocês. Essa Copa da Espanha, a Copa do Rei, é chata, hein? O Copinha estragando aí nossa temporada lá na Liga, Liga dos Campeões. Mais um jogo. Dessa vez a gente vai titular. Tá aí o time que vai pro campo. Vamos tentar ganhar mais um aqui contra o Espanhol dessa vez. Então vamos. Tá mais um desafio. Tentar mais uma classificação. Vai tentar um lançamento aqui pra gente, ó. Vou tentar me posicionar pra receber lá. Tô impedido agora. Valeu. A gente gira pra um lado e pro outro. Tem um elástico ali inverso, mas deu ruim. Boa bola. Ih, rapaz. Que bolão do Rodrigo. Lá vai, Lucas. Ah, adiantei demais. Deu uma adiantada demais, mano. Os craques também erram, gente. Pô, Vini. Também adiantou a bola. Ih, rapaz. Agora. Agora. Vai, Gotze. É caixa. É caixa. Gotze. Gol. Mais um do Real. Gotze fazendo. Mas deram uma bobeada ali gigantesca, né? Olha lá. O cara ficou nervoso. O Vini Jr. roubou. Aí o Gotze soube bater bem na bola. Omar, mano. Foi bem o Omar ali. Dominou. Que bolão. Chega no Rodri. Tem a chance de ouro. Perdeu. A gente tem o Courtois também, né, gente? Olha o Rudger. Caraca, Rudger. Que bola, velho. O zagueiro foi bem. A bola do Rudger foi linda também. Falar pra vocês. O Espanhol tá bem no jogo, hein? Não tá deixando o Real jogar, mas não fica tão exposto também. Tentando ser mais objetivos. Praticar o futebol. Olha que bola por trás do lateral. Omar bateu. Novamente Cortois. Primeiro tempo se foi o Real. Vai vencendo, mas o Espanhol tá bem. Gostando do jogo. Tentar uma arrancada aqui, ó. Mandou bem. Vamos tentar o chute de esquerda. Bateu no meio, né? Bateu na mão do goleiro. Rapaz, que bola foi essa, maluco? Ó, os caras chegando. Cortoar. Ai, José Lu, mano. O Espanhol parece que vai cometer o crime. A gente não consegue jogar direito no Real Madrid. Bola mal chega na frente. Acho que a gente vai ser substituído até. A gente tá mal no jogo, mas a bola não chega direito, mano. O jogo todo tá assim. Ganhou o cartão amarelo ainda de bobeira, né? Por uma falta que eu fiz lá atrás. Eu acho que a gente vai ser substituído agora. É, não tem jeito. A gente jogou muito mal esse jogo. Talvez o pior nosso aí com a camisa do Real. E torcer pra... Boa. Confirmamos a vitória pelo menos. Ou se Ren aí, entrou no nosso lugar. E fez o segundo do Real Madrid. Como eu falei pra vocês, a taça do rei é tão chata nessas fases, né? Que até o Lucas não tá afim de jogar. Mas falando a Real mesmo, o Real Madrid não fez um bom jogo. A bola, a gente não teve tanta oportunidade. A bola mal chegava. Rapaz, a gente teve uma atuação ruim nessa temporada. E já veio a mídia em cima falando aí que... Ah, tô mal. Não sei o que lá. Blá, blá, blá. Tá maluco, né, cara? O cara tem mais de 50 gols na temporada. Bom, a gente tem também aqui uma entrevista com a imprensa. Diga que o professor dá exemplo. Ele é muito bravo mesmo. E vamos terminar esse episódio aqui, gente, tá? Próximo episódio, então, a gente vai ter Liga dos Campeões. Não, acho que não. Essa Copa aqui da Copa do Rei acontece tudo num mês só, parece, mano. A gente já vai ter aqui a semifinal. Já na próxima semana. É um jogo atrás do outro. Vamos ver o que vai rolar. Eu sei que nesse episódio a gente fez golaços, tivemos boas atuações, tivemos atuação ruim também. Inclusive, jogamos como capitão do Real Madrid, o que é bem legal, tá? Com 20 anos aí, o cara tá simplesmente voando. Tamo junto e até o próximo vídeo.